De Gênesis 12 a Gênesis 25, a pessoa central da narrativa é Abraão. O tema central do capítulo 12 é o chamado de Abraão. Ele sai de Ur dos Caldeus com a promessa de que Deus fará dele uma grande nação. Deus o abençoará, engrandecerá seu nome e fará com que ele abençoe outros. Aqueles que abençoarem Abraão serão abençoados. Deus, aquele que o amaldiçoar será amaldiçoado. Toda a terra será abençoada nele. Isso ocorrerá através de Jesus Cristo, que é descendente de Abraão. A seguir, Abraão começa sua peregrinação, viajando de Ur para Arã e de Arã para Canaã. Estando Abraão em Siquem, o Senhor promete dar-lhe a terra de Canaã. E então, Abraão edifica um altar naquele local. Estando em Betel, o patriarca edifica outro altar. Como demonstração de que é um ser humano normal, como nós o somos, Abraão vai de Canaã para o Egito, para fugir da fome. Depois, temendo por sua vida, Abraão pede que Sarai se apresente como sendo a sua irmã. E qual é o resultado de tudo isso? Deus envia pragas a faraó e a toda a sua casa. E faraó repreende Abraão por sua mentira. E o manda embora juntamente com Sarai. Lições evidentes da leitura de hoje. Número 1, Deus pode fazer-nos um chamado desafiador a qualquer momento de nossa vida. Abraão tinha 75 anos de idade quando foi tirado da zona de conforto. Por isso, não se acomode. Quem sabe justamente em sua aposentadoria é que Deus tem pra você grandes desafios para o cumprimento da missão. Número 2, Deus nos chama e Ele é santo. Mas os chamados são seres humanos falhos e com problemas. Mesmo assim, somos os instrumentos que Deus precisa para abençoar as pessoas. Isso é maravilhoso. Lição número 3, ser chamado por Deus não elimina problemas e desafios no meio do caminho. Mas quem é chamado por Deus certamente tem a proteção do Pai Todo-Poderoso em meio às tormentas da vida. Com essa segurança, desfrute do dia de hoje com as bênçãos e o cuidado do Pai Celestial.